A OTAN vem observando de perto o desempenho militar russo na Ucrânia e coletando informações valiosas sobre uma série de coisas, desde táticas e procedimentos de campo de batalha de Moscou até alguns de seus sistemas de armas mais avançados. A OTAN usa a Ucrânia como seu laboratório físico para testar seus componentes, mas não é a única a se beneficiar das informações vindas da guerra. Os apoiadores de Moscou, alguns dos quais são adversários ferozes dos Estados Unidos, também estão aprendendo com a guerra, aprofundando sua compreensão das armas ocidentais, alertou um importante especialista em Rússia no início deste mês. Durante um painel sobre a reconstituição das forças russas à margem da cúpula da OTAN em Washington, analistas avaliaram as lições aprendidas pelas nações ditas inimigas do Ocidente com a guerra na Ucrânia. No nível de inteligência estratégica, a Ucrânia e a OTAN têm de longe a vantagem. E essa vantagem, assim como todo trabalho de inteligência, não é garantida. Isso porque as nações e organizações devem lutar para mantê-la. É preciso lutar por esse acesso. De uma perspectiva tática, Ucrânia e Rússia estão aprendendo muito uma sobre a outra e em resposta aos ciclos de adaptação e contramedidas estão se comprimindo rapidamente. Autoridades dos Estados Unidos fizeram análises semelhantes sobre os pontos estratégicos da guerra, especialmente em relação às capacidades de guerra eletrônica de ambos os lados. Mas assim como a OTAN, que se beneficia do que a Ucrânia está proporcionando com ensinamentos no campo de batalha, o outro lado também está se beneficiando. Os aliados da Rússia e seus parceiros estão aprendendo com eles. E esta é agora uma moeda que a Rússia tem para dar ao Irã, China e Coreia do Norte. Assim como na Primeira Guerra, os beligerantes aprenderam a montar grandes estratégias de guerra. E não foi fácil, principalmente no início. Não foi à toa que o fim da Primeira Guerra veio da consequência da melhor estratégia militar com base nos erros, fracassos e maus gerenciamentos de batalhas no início do conflito. Já na Segunda Guerra, os beligerantes aprimoraram todas as suas táticas, técnicas e equipamentos da Primeira Guerra, um dos motivos da Segunda ter sido tão violenta e destruidora, o que permitiu ainda novas tecnologias e o desenvolvimento de armas nucleares. Sem dúvida que o cenário da Ucrânia, assim como na Primeira Guerra, deve acabar em médio prazo e as lições são as táticas, técnicas e equipamentos de guerra para uma possível Segunda Guerra na Ucrânia, ou algo pior, em toda a Europa ou no mundo. Como foi assim na Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, a continuação da Primeira Guerra. Desde o início da guerra, os países da OTAN forneceram à Ucrânia dezenas de bilhões de dólares em assistência de segurança, com os Estados Unidos sozinhos respondendo por mais de 53 bilhões de dólares. Essa coleta de ajuda militar inclui tudo, desde itens menores, como munições e projéteis e artilharia, até peças maiores e equipamentos, como veículos blindados e sistemas de defesa aérea. Mas a Ucrânia não é a única parte do conflito que recebeu apoio do exterior. Irã, China e Coreia do Norte forneceram à Rússia diversos graus de assistência militar e econômica durante o conflito. E os laços cada vez mais profundos entre esses países e Moscou dispararam alarmes nos Estados Unidos e entre seus aliados da OTAN. O Irã e a Coreia do Norte equiparam coletivamente a Rússia com um monte de ajuda letal, incluindo mísseis, foguetes, granadas e artilharia e drones. Na verdade, a munição de espera, por exemplo, o Shahed-136 de Terã, até surgiu como uma das armas mais notórias que Moscou empregou, frequentemente usada em ataques a cidades e infraestrutura civil da Ucrânia. Já disse isso em várias análises aqui no canal. A atual guerra na Ucrânia, na verdade, é a primeira guerra de drones que conhecemos na história. Isso porque mais de 80% de toda destruição no conflito está sendo responsabilizada pelos drones aéreos, navais e terrestres. O novo cenário de guerra mostra que os ditos inimigos dos Estados Unidos e da Europa estão aprendendo e muito com a guerra e ajudando a Rússia a se tornar a faculdade de guerra para eles. Nos últimos meses, o área militar sofreu penalizações na monetização e também no engajamento do canal. Os nossos inscritos não recebem mais as nossas notificações como antes. O apoio da China-Rússia, enquanto ela trava a guerra na Ucrânia, tem sido o mais discreto. Em vez de fornecer ajuda letal diretamente, Pequim tem fornecido tecnologia e hardware para ajudar Moscou a expandir sua base industrial de defesa e fabricar armas, principalmente imenses de alta precisão. O armamento que os russos receberam do exterior não se compara a nenhuma alternativa feita no Ocidente e é frequentemente de qualidade muito inferior. Ainda assim, especialistas observam que esse suporte manteve o arsenal de Moscou à tona enquanto a Ucrânia enfrentava incertezas e ajudou os militares a manter seu ritmo no campo de batalha. O relacionamento entre China, Irã, Coreia do Norte e Rússia não é uma via de mão única. Moscou está apoiando cada vez mais Teherã, Pyongyang e Pequim por meio de cooperação e assistência de defesa. Laços mais fortes entre a Rússia e países como Irã, China e Coreia do Norte e frequentemente se opõem ao Ocidente aumentam o risco de que Moscou possa compartilhar com esses atores externos acessos sem precedentes ao armamento ocidental enviado à Ucrânia. Há indícios de que isso já esteja acontecendo. Por exemplo, relatórios americanos do ano passado evidenciam que a Rússia estava enviando ao Irã armas fornecidas pelo Ocidente que ele capturou no campo de batalha na Ucrânia. Terã poderia então fazer engenharia reversa das armas para promover seus próprios interesses no Oriente Médio, o que seria uma grande preocupação para os Estados Unidos e seus aliados regionais que usam essas armas. A Rússia disse que recuperou mísseis Storm Shadow intactos e fabricação europeia, bem como componentes do sistema de mísseis táticos do exército americano, os Atkans, e também colocou as mãos em veículos blindados ocidentais, entre outras coisas, e inclusive exibiu esses equipamentos lá em Moscou. Além disso, em sua guerra na Ucrânia, a Rússia aprendeu informações úteis sobre maneiras de derrotar o tipo de munição guiada de precisão, da qual o Ocidente depende muito, derrotando uma variedade de armas com a guerra eletrônica. Compartilhado externamente com inimigos ocidentais, esse novo conhecimento pode criar novas dores de cabeça para o Ocidente em uma potencial luta futura. Especialistas e autoridades também disseram que a Coreia do Norte provavelmente está aprendendo sobre como as suas armas funcionam em condições reais de combate. Para o Irã, especialistas disseram que a barragem de ataque de meados de abril contra Israel tinha semelhanças com alguns dos ataques da Rússia na Ucrânia. Aprender com essa experiência pode abrir caminho para melhorias no desempenho no futuro das maiores estratégias de guerra da China, Irã e Coreia do Norte. Visite a nossa loja, umapenca.com barra área militar. Cada produto que você comprar aqui na loja estará ajudando a manter o área militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Visite a loja, umapenca.com barra área militar. Visite a loja, umapenca.com barra área militar. Obrigado.